Olá, nesse vídeo falaremos sobre como solicitar uma migração de banco de dados. E uma migração nada mais é do que você pegar um banco de dados de um outro sistema e trazer para o DVC. Essa migração, ela leva em torno de 24 horas no máximo, dependendo de como você solicitou. E o primeiro passo para solicitar uma migração é entender que você deve cadastrar o seu cliente aqui no portal da revenda. Caso contrário, ele não vai identificar esse CNPJ aqui. Então primeiro você cadastra esse cliente fazendo parte de sua carteira, você pode preencher os seguintes dados nessa aba de migração. Você vem nesse botão migração e novo. Você vai inserir o CNPJ, nome fantasia, entre outros. Você também vai selecionar o regime da empresa, muito importante porque isso aqui vai influenciar diretamente na tributação desse banco de dados. Se possível, você vai preencher também esses campos aqui. O nome do sistema, o tipo dele e também você vai selecionar o tipo de banco de dados. Caso você tenha alguma dúvida, você pode solicitar uma ajuda com o departamento da migração. Inclusive, se você não souber como pegar um backup do banco de dados, você pode solicitar um acompanhamento de extração de banco também. Nesse caso, é mediante agendamento. A parte que se deve ter mais cuidado nesse momento da migração são esses dados aqui. Dados a serem migrados, você vai marcar somente o que você precisa. Se sua migração só precisa de produto, você só vai inserir produto. Agora, se você precisa de produto e cliente, você vai marcar também essas opções aqui. Categoria faz parte de produto, subcategoria também e fornecedor. Se você só precisa de produto e cliente, você não deve marcar essas outras aqui, como estoque, contas a receber ou a pagar. Pois esse procedimento demanda muito tempo do departamento da migração e se você não vai utilizar, é uma perca de tempo. Tem vezes que você pode até solicitar uma migração de contas a receber, sendo que não consta nada nessa tabela de contas a receber. Então, muito cuidado e só solicite o que realmente você precisa. Nesse momento, você pode também enviar o arquivo do banco de dados aqui diretamente que você vai anexar. Você clica nesse botão e vai buscar no seu Windows o seu arquivo de banco de dados. O portal da revenda, ele aceita banco de dados de até 25 megabytes. Se seu banco for maior que isso, você vem nessa opção aqui, seleciona o link e você vai colocar o banco em nuvem nesse momento. Ou seja, você vai hospedar ele em um drive privado. Caso você não saiba como fazer esse procedimento, no vídeo seguinte vamos tratar sobre essa questão. Logo abaixo, você consegue adicionar uma descrição também. Caso tenha alguma necessidade que não se enquadra aqui, você pode conversar por aqui diretamente com o chat da migração. Então, você digita a informação que você precisa aqui nesse campo. E para solicitar a migração, é só clicar nesse botão salvar. Também é bem prático você mandar relatórios do sistema no qual você está migrando. Porque isso facilita bastante o processo de migração. Por exemplo, se você solicita o contas a receber, você anexa junto um relatório do contas a receber do outro sistema. Porque aí a pessoa da migração pode comparar a tabela com esse relatório. De produto também, você vai verificar um relatório que contenha todos os produtos desse cliente. Feito isso, você vai anexar esse relatório aqui também nesse botão. Basta buscar no Windows. Quanto mais relatórios você tiver de cada informação que você precisa, é muito melhor e agiliza o seu processo de migração nesse momento. Após isso, você pode clicar nesse botão de salvar e a sua migração vai entrar na fila de atendimento. Reforçando aqui que essa fila é de até 24 horas no máximo a partir do momento que você está solicitando. Nesse vídeo falaremos sobre como anexar o banco de dados em nuvem para repassar para o departamento da migração. Lembrando que o portal da revenda, ele aceita bancos de até 25 megabytes. Caso passe esse limite, você vai clicar nessa opção link. E por exemplo, hoje vou utilizar o Google Drive. É uma das opções no qual você consegue utilizar. Vou, por exemplo, criar essa pasta aqui. Eu criei essa migração e vou soltar aqui dentro o arquivo da migração, o banco de dados. Se esse banco for muito pesado, você vai colocar o backup aqui dentro. Então eu vou buscar o meu backup aqui no Windows. E essa é a pasta do meu backup. Eu vou pegar esse arquivo e soltar aqui diretamente dentro dessa pasta. Após isso, basta você aguardar que o upload vai ser feito nesse momento. E aqui já se encontra o meu banco de dados para importar no portal da revenda. Feito isso, você pode clicar com o botão direito e gerar link. Nesse momento, você tem que tirar uma restrição. Então você clica aqui e coloca qualquer pessoa com o link. Assim o departamento da migração consegue acessar essa base de dados. Feito isso, você vai copiar este link nessa opção e você vai anexar diretamente agora no portal da revenda. Feito isso, você vai colocar o link nesse campo aqui. Lembrando que você deve anexar os relatórios. Se você solicitou produto ou cliente, você deve verificar relatórios do outro sistema que contenha todos os produtos e todos os clientes. Sendo assim, esse procedimento facilita bastante a análise da tabela desse produto ou desse cliente. E para anexar o relatório, você clica nesse botão aqui, nesse clipe, e você vai buscar no Windows o relatório. Pode ser em Excel, PDF, então fica a seu critério. O importante é ter esse relatório. Facilita bastante. Sendo assim, para solicitar a migração, você vai preencher todos esses campos, assim como no vídeo anterior. E você vai clicar nesse botão salvar. Após isso, é só aguardar o processo da migração acontecer exatamente nesse botão aqui, listar. Vamos tratar isso em outro vídeo. Nesse vídeo falaremos sobre como importar o banco de dados já migrado. Para confirmar essa informação, você deve acompanhar a sua movimentação de banco de dados na aba de migração e nesse botão listar. Aqui em cima tem alguns status, migrações que estão em aberto, em desenvolvimento ou para teste. Se a sua migração já está para teste, você já pode fazer o download dela. Então aqui na frente vai aparecer o nome de sua revenda, o do cliente e a data de abertura. Também é possível você conversar com o chat da migração. Fique muito atento a essa parte aqui, nesse balão. Você clica nesse balão e nesse momento que você vai conversar com o departamento da migração. Se você tem alguma dúvida, você pode inclusive mandar aqui diretamente e fique atento, pois alguém da migração pode entrar em contato com você por esse chat aqui solicitando alguma informação. Para baixar a migração, você deve vir aqui nesse botão da setinha de download e você vai receber o seu banco de dados nessa aba aqui, o banco de dados. Feito isso, você vai clicar nesse banco de dados migrado aqui. Talvez no seu portal de revenda não apareça essa opção. Então, vamos clicar nesse botão e aguardar que o download da nossa base de dados. Feito isso, ele vem compactado dessa forma. Esse é o meu arquivo de migração e você deve ter uma ferramenta instalada como o WinRAR para extrair esse arquivo. Por exemplo, vou utilizar essa opção para extrair dentro da pasta. Feito a extração, eu vou receber os scripts diretamente dentro dessa pasta. E para importar esses scripts de migração, será necessário abrir a ferramenta MySQL e Query Browser. Então, você pressiona a tecla Windows no seu computador e digita a letra Q. Geralmente, já aparece. Lembrando que é o MySQL e Query Browser. Talvez apareça outra opção que é bem parecida, mas é o Query Browser nesse momento. Sendo assim, você vai abrir essa aplicação e você vai digitar as suas informações de acesso ao banco. Por padrão, aqui é a localhost e a porta do seu banco de dados. Se você modificou essa porta do banco de dados, você deve modificar aqui também. O password é a senha do seu banco de dados. Então, você pode informar ela aqui que é a mesma que você utilizou no momento da instalação. Feito isso, você pode pressionar OK e acessar as tabelas do banco de dados. Feito isso, o primeiro passo é você clicar várias vezes até selecionar o banco LCSistema. Se não, vai dar erro ao importar. Então, se atente e sempre clique nessa opção aqui de banco. Feito isso, você pode vir aqui agora em Arquivo, Open Script. Nessa opção, agora você vai selecionar aqueles arquivos que foram enviados para você no procedimento da migração. Vou buscar a minha pasta de migração e dentro dela vou importar os scripts. Deve ser feito de um a um. O primeiro, vou começar por esse. Vou abrir e clicar nesse botão Execute. Feito isso, cliquei no botão. Você espera que ele vai dar um delay. Após esse delay, se você perceber que não está carregando mais nada, você pode importar o segundo script. Então, vou vir aqui em Categoria, clicar em Abrir e fazer o mesmo procedimento. Feito isso, ele já está trocando as tabelas do meu banco de dados. Vou continuar fazendo o procedimento. Por exemplo, vou vir agora aqui em Insert. Vou continuar, Execute e perceba que ele vai dar um delay. Dependendo do script que você importar, geralmente esse daqui de NCM ou de produto, eles são bem pesados. Dependendo do banco de dados do seu cliente. Então, você vai continuar fazendo o mesmo procedimento. Caso você se perca, não tem importância você repetir o procedimento, pois é uma troca de tabelas. E para fazer esse processo, o sistema deve estar fechado em todas as máquinas do estabelecimento. Após importar todos os scripts, podemos fechar esse procedimento e abrir o sistema para testar a nossa migração. Vamos ver no vídeo seguinte como testar a sua migração. É muito importante executar esse procedimento. Nesse vídeo falaremos sobre como testar a sua migração após importar diretamente no MySQL e Query Browser. No vídeo anterior, importamos esse banco aqui. E vamos abrir o sistema nesse momento e verificar os nossos arquivos que foram importados, as nossas tabelas. Basicamente, o meu arquivo tinha produto. Então, vou vir aqui no cadastro de produto e pesquisar um produto que comece com A, por exemplo. Pronto, ele vai me listar a maioria dos produtos, tá? Essa tela aqui, ela tem um limite. Então, é bem comum que você pense que só trouxe alguns produtos. Mas não. Se você consegue até mesmo confirmar essa informação diretamente no seu banco de dados. Ou então, para ser mais preciso, você vem aqui em pesquisas avançadas e você tem um filtro de categoria, subcategoria, entre outros. Então, se eu quero confirmar se veio tudo, eu posso olhar as categorias. Olha, eu tenho aqui a categoria de bebidas. Vou clicar em pesquisar e o sistema vai me trazer uma grande maioria nesse momento. Perceba que é bem maior do que nessa tela aqui. Então, esse é o procedimento de testar a migração. Após isso também, eu recomendo você selecionar um produto e você verifica a tributação, se está totalmente preenchida de forma correta. Perceba que nesse campo da tributação, o CST está faltando nesse campo. Eu posso adicionar de forma manual, de um por um, verificando aqui, essa tributação era para ser do regime normal, o CST60. E o meu cadastro de empresa está como empresa do Simples Nacional. Então, eu venho aqui em cadastros, empresa e vou diretamente selecionar ela e vou modificar a minha tributação. Devo colocar o regime normal nesse momento para ajustar esse tipo de tributação. Toda mudança que eu faço no cadastro de empresa, eu devo fechar o sistema e abrir novamente. Lembrando que isso é por conta do meu regime de empresa. Se essa migração tivesse sido solicitada para uma empresa do Simples Nacional, eu não teria que fazer esse ajuste aqui. Outro passo que você pode fazer é verificar que no cadastro de produto, você vai selecionar qualquer um dos produtos e você vai fazer o seguinte teste. Você vai clicar no botão salvar. Então, eu vou selecionar esse produto aqui e vou clicar no botão salvar. Feito isso, ele já me cobrou alguma informação. Então, eu vou corrigir o CST, por exemplo, e clicar no botão salvar novamente. Se aparecer algum retorno vermelho, é porque tem algum erro nesse procedimento. Talvez o banco de dados esteja instalado de forma equivocada. Se você só visitou cliente, você deve fazer o mesmo procedimento. Então, você vem na aba de cliente, pesquisa um cliente, seleciona ele e clica no botão de salvar. Toda vez que você clica no botão de salvar, o sistema vai fazer alguma validação. Então, se você só visitou contas a receber e contas a pagar, você faz o mesmo procedimento. Vem aqui no contas a receber e você pode clicar em vários botões. Você pode até tentar criar um novo título para testar essa opção. Aqui no contas a pagar, a mesma opção. E após você testar todos esses campos, é recomendado você fazer uma venda diretamente no PDV. Fez a venda, foi autorizada, pronto. Sua migração está totalmente pronta. Lembrando que você deve testar em uma grande maioria de produtos. E também, assim que você faz uma venda, é muito importante você cancelar, né? Porque essa venda foi de teste. Então, você pressiona F2 e vem nesse menu de cancelamento para registrar o evento na Cefaz após fazer esse teste aqui. Vou simular. Vou buscar um produto dessa migração e tentar fazer um teste nesse momento. E o primeiro passo para testar uma venda é lançar o produto. Vou lançar esse primeiro aqui e vou finalizar essa venda no F4. Sendo assim, se apareceu esse retorno, a venda foi um sucesso. Logo em seguida, eu já posso cancelar ela. E esse foi o seu vídeo de como testar uma migração de banco de dados. Muito obrigado e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho